Fala rapazadinho do YouTube, tudo bem com vocês e quem fala é o de VIX? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Pra você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Já convido aí a se inscrever e ativar as notificações e acompanhar este e outros vídeos aqui do canal. E já peço aí também que todos que estão assistindo que possam deixar o like, pois o likezinho de vocês é muito fácil de ser deixado e ajuda demais o nosso canal a crescer cada dia mais. Estamos aqui hoje no Davis Moussons 4 e vou mostrar pra vocês as novidades aí que foram apresentadas neste mês de fevereiro, já estão disponíveis aí por tempo limitado pra que todos vocês aí possam aproveitar, tá certo? Tem vários lançamentos de novas skins, tem lançamento de montaria nova, tem uma nova promoção de DVZ Coin disponível aí com bastante bônus, né? E brinde especial, além do novo sistema de ARRINGS aí pra vocês criarem os brincos de vocês dentro do jogo e evoluírem aí, né, o PVP do seu personagem jogando. Pois como vocês sabem, né, e pra quem não sabe eu tô contando agora, o Davis Moussons não tem venda de item pronto pro PVP. Você compra ali a skin, compra alguns ingredientes em algum momento pra você construir o PVP do seu personagem jogando, né? Uma alternativa que você tem, por exemplo, é na promoção que tá vigente, comprar DVZ Coin e através desse DVZ Coin você negociar com outros jogadores que já tenham itens ali com bons soccers pra você tirar o PVP. Ou seja, o Davis Moussons não vende PVP. Se você for um jogador que quiser jogar ali apenas com o Vipão ali fazendo farm de DVZ Point, que é a moeda free e bastante usada, fazendo farm de joia, participando dos eventos aí, né, agendar o servidor, você acaba ali conseguindo jogar e evoluindo a sua gameplay sem nenhum tipo de problema. Beleza? Vou mostrar pra vocês algumas coisas disponíveis aqui na loja X, tá? Na aba de DVZ Point aqui, tá disponível aqui o Caching Mode, né? Off Raph, esse que é o nome. Caramba, gastei o inglês agora, né? 230 mil DVZ Points, daqui é o que vocês vão usar aí pra tentar criar, né, os brincos de vocês, tá certo? É, os brincos iniciais, né, que é os Raph aí, daqui a pouco eu vou mostrar o guia pra vocês aí. Aqui é pra vocês evoluírem, né, os Raphs para os forefaters. Caramba, melhor o meu inglês! 500 mil DVZ Point, tá, que vocês vão conseguir. DVZ Point é a moeda free, como eu falei pra vocês, né? E, acredito que de novo aqui tem essas duas coisitas aqui que vocês podem estar utilizando aqui, tá certo? É, na aba de boxes aqui, não tem nada, né, coisinhas já existiam. Potions aqui, as mesmas coisas de sempre. Invites, a mesma coisa, tá? Agora aqui na aba de DVZ Coin, vamos aqui em boxes, beleza? Essas aqui são do update anterior, provavelmente elas vão ser removidas em breve. E aqui tem aqui, ó, Ancestral Christmas Box, tá? É uma box nova que tá disponível aí. Tem drops bem legais aí, incluindo dos itens Ancestral Christmas, que eu vou mostrar pra vocês já já aí no tópico aí, beleza? E essa daqui tem aí opções de drop de Moon, drop de DVZ Point, boxinha bem legal também, que pode dar um bom lucro aí. Tem essa daqui que é a visual, né, 600 DVZ Coins. Tem umas coisinhas bem legais, tem até seed aqui, cara, muito legal essa box aqui, bacana demais também, né? E, acredito ser... Ah, tem a Poison aqui, tá na minha cara quase me mordendo e eu não vi. Aqui, ó. Essa daqui também é a opção aí normal, tá? Do kit Poison Christmas, né? Vou mostrar pra vocês já já. Tem seed também. Essas seeds aqui é bem legal, que dão uma barateada no PVP do jogo, né? Que muitas vezes é muito caro o cara conseguir um kit ali, o socket. A gente tem aqui a opção dela, visual, com algumas variações ali, né? Mas aí também seeds aí pro pessoal poder aproveitar, tá certo? Acredito que aqui dentro do jogo seja apenas isso. Eu tô usando aqui um kit aqui que é o... Deixa eu voltar pra cá. Aqui, ó. Que é o Code White, né? Tô usando aí a opção dele visual, tá certo? Esse daqui é um kit que vem aí, né? Na box que é dada como brinde promocional nas compras aí de DVZ Coin, né? Então a galera vai receber uma boxzinha aí. E dentro das possibilidades de drop, né? Tem a... Opa, tem um carinha upando aqui. Deixa eu... Pera aí, pera aí. Deixa eu desativar a câmera 3D aqui. Pera aí. Opa! Eu passei esse cara aqui, porra. Não é possível que eu não vou matar um carinha no vídeo, velho? Tá doido? Aí também tem a possibilidade de vocês droparem esse Ice Deer aqui, né? Que é um servo, assim, eu diria, bem bonito, bem bacana. Cara, esse daqui é muito diferenciado, tá? Vou botar até de perto, pra vocês poderem ver, ó. Muito bacana, muito show de bola. Tá certo? Então ele também está disponível aí nas opções de drop, tá certo? Agora a gente vai dar um pulinho lá no fórum, né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de detalhes aí sobre o estudo. Pra vocês ficarem cientes aí. Também vou deixar aqui na descrição todos os links aí amigáveis pra vocês clicarem aí, né? E serem direcionados lá pro fórum. Tá certo? Já peço novamente quem está assistindo que deixe o like aí pra dar aquela ajuda no nosso canal aí a crescer cada dia mais. Deixa eu mudar de tela aqui. Vem pra cá. Aqui, ó. Beleza. Aqui está o tópico da promoção, né? Essa daqui é a Gift Hair Box. Essa que você recebe aí quando você faz compra de DVZ Coin, né? Essa daqui é um brinde, né? Ela dropa ali as opções do Code White, aquele kit que eu mostrei. Tem Set, Weapon, Wings, né? Tem o ICD, ele dropa normal ou visual, que é aquela montaria lá, tá? Tem a Sphere Water, né? Demage Reduction, level 6. Cara, muito boa isso aqui. Muito forte e muito cara também, tá? E tem a possibilidade de dropar aí também a Energy, né? Que é a IRT. Cara, eu tô gastando meu inglês hoje com vocês, hein? Muito bacana, muito legal também, tá? Galera, se tiver uma galinhada cantando de fundo aí, vocês ignorem, tá? Porque vocês estão ligados. Na vida de fazendeiro não é fácil, não. Então tá, aqui estão os pacotes, né? Esse pacote aqui é o mais simplesinho, né? O pacote 1, tá certo? 5% de bônus. Pacote 2, aí 10%. Pacote 3, 15%. E a partir do pacote 4 aqui já começa a ficar bom, né? Bônus de 15% e você recebe uma Gift Hair Box. O pacote 5 é aí 7000 DVZ Coin, que seria o normal, né? Você recebe 20 de bônus e vira 8400. E o último pacote, que é o mais bala de todos, né? É 14000 DVZ Coin, que seria o normal, mas ainda vira 30%, né? 18200 DVZ Coin, você recebe mais 3 Gift Hair Box. Que é aquela box que está aqui em cima, que tem uns drops bem legais. Então assim, pra rapaziada aí que quer fazer a contribuição no Davis, esse é o momento, tá? Com promoção ativa, tá? Nesse momento de promoção ativa é quando fica mais barato. Fora de promoção, é um pouco caro, não acho que seja tão legal. Mas durante a promoção de DVZ Coin, acho super válido aí pra quem quer dar um up no personagem, beleza? Mostrar pra vocês os kits aqui. Beleza? Aqui tá o Ice Deer, né? Ice Deer. Ele com options, né? É essa opção aqui, tá? Tem uma optionzinha bem legal, que é a chance de ignorar o dano de Knight e Lorde, que são classes aí bem fortes, bem legal, tá? Ele tá aqui. Aqui tá o Wing, né? Knight. Essa daqui é híbrida, né? Provavelmente ela é utilizada aí por MG, Summoner e SM, tá? Essa daqui é a de Elfinha, a Cape, né? Aí tá os Sets aí, né? Todas as variações de classes, né? Weapons também disponíveis. Tá a Shield aqui, beleza? E aqui tá, né? Falando que obtém através da Gift Raid Box, que é aquela que eu mostrei lá pra vocês, que é brinde promocional, beleza? Aqui está o kit, você está o kit, mas esse kit simplesmente sensacional. Saiu um cara atrasado, né? Era pra ter saído no Natal isso aqui. Alô, administração! Mas o importante é que saiu, né? É porque tava sendo feito o sistema de Arrings, esse sistema aí demandou muito tempo técnico, né? Que foi feito do zero ali. É uma parada mais difícil, assim, principalmente que é novo slot, né? Aí tem a opção aí da Wings Knight, né? Tem a Wings mais híbrida aqui, né? Tem a Wings de Elfa, né? Muito bonita, inclusive. Cape bem diferenciada também. Tem os Sets. Cara, esse kit aqui, fenômeno, tá? Lindo demais, lindo demais. Esse aqui, quando você bota com DL, então, cara, fica parrudo, bonitaço. Muito doido. Tem as Weapons aí também, né? Shieldzinha. Ah, cara, a Shield bem diferente. Bem diferente mesmo. E aqui vocês podem obter através da loja X, né? Dentro do jogo, o DVZ Coin Shop, né? Aí tem a opção de drop aqui da box normal. E a visual, que é aquela que eu mostrei pra vocês dentro do jogo, tá certo? Aqui o kit Poison, cara. Esse outro kit é muito fenomenal. E olha que eu não sou um grande fã de verde. Mas esse kit ficou fora da curva. Tem a Wings aqui, que é híbrida, né? Pode ser utilizada por todas as classes, exceto Alpha e DL, né? Tem a capezinha aqui, bem diferenciada também. Tem a Wings de Alpha, tá? Aqui tá o Sets, né? Uma pegada bem Poison mesmo, né? E aqui tá as Weapons, tá? Aqui tá a Shield também, bem diferenciada. E aqui as Box aí, que eu mostrei pra vocês dentro do jogo. Nas versões normal e visual, beleza? Agora vamos dar uma passadinha aqui no guia, galera. No sistema de Arrings aí, pra vocês entenderem um pouco, tá certo? Os dois Arrings que estão disponíveis nesse primeiro momento. É o Wrath, né? E o Forerfather. Caramba, olha o meu inglês, cara. Pra você criar o Wrath, né? Você tem que usar o Casting Mode aqui dele, tá? Você vai na Shows Machine em Noria, beleza? E você vai usar essa combinação aqui, ó. Usar o Casting, né? Você vai usar Shows, Bless, Soul Life, DVZ Point, né? Vai debitar diretamente da conta. E um Casting Mode Look. Esse daqui você coloca se você quiser, né? Ele aumenta aí 30% da sua combinação. Mas só se você quiser, tá certo? E aí, se der sucesso, né? Você vai receber um Arring ali, direito ou esquerdo, né? E se der falha, tudo é consumido sem exceção, tá? Então talvez seja válido aí usar o Casting Mode aí, Lucky, né? Pra dar uma melhorada. Pra você evoluir o level do seu Arring, né? Do seu brinco ali. Você tem que usar a Lapidare Stone. A Lapidare Stone você pode obter através da Shows Machine, né? Usando joias em geral, tá? Usando joias em geral. Isso aqui é bem bacana essa parte de joias, né? Principalmente pra galera que farma aí, tá? Isso aqui dá um up bem legal pra galera que é mais iniciante, tá? Que depende ali das paradinhas free, né? Pra obter um lucro. Até o DVZ Point mesmo, que é farmável aí. E aí, você vai pegar a Lapidare Stone, né? E vai colocar aí pra evoluir o level do seu Arring, né? Ele pode ir até mais 13, tá? Tem algumas chances de falha aqui. Mas a tendência é que você leve ele até o mais 13, beleza? E depois você pode evoluir ele, né? O seu Wrath pro Forer Father, né? Aí você tem que usar o brinco lá que esteja mais 11 ou mais 13, né? Pra cada nível ali é um percentual de chance da combinação, tá? Tem que usar o Casting Mode do Forer Father. Tem que usar joias do DVZ Point, tá? E aí você vai conseguir evoluir. Se der sucesso, né? Você vai receber um Forer Father mais zero, né? Sendo o mesmo lado que você colocou. Ou seja, se você botou direito e evoluiu, você vai receber um direito, né? E vai vir uma Option Random, tá? E em caso de falha, todos os itens são consumidos, exceto o Arring, né? O Wrath ali que você jogou ali na combinação. Mas ele volta pra mais zero. Você tem que retornar o processo de Up dele, beleza? E tem também um sistema aí, né? De bônus do seu Arring. Que você pode colocar um Casting Mode de Ataque ou Casting Mode de Defesa, né? Tudo vai depender do que você quer. Aí você vai usar joias aqui, né? Etc. Usar o Casting Mode também. E você vai aí, né? Ter um Adicional de Bônus de Ataque ou de Defesa se der sucesso quando você estiver utilizando ali o par dos seus Arrings, tá certo? Olha lá. O Bônus Adicional será ativado apenas quando você equipar ambos os Arrings. Caso contrário, Adicional não será ativado. E ao utilizar um par de Arrings diferentes, mesmo que ambos tenham o mesmo Adicional de Bônus, eles não serão ativados. Ou seja, somente quando forem iguais, beleza? Aqui tá as informações das Options disponíveis, né, pessoal? O lado esquerdo é sempre o número inteiro. Ou seja, por exemplo, aumenta a Defesa mais 200. E o lado direito, porcentagem. Aumenta a Defesa mais 5%, por exemplo, beleza? E os valores do Forefather, né? Que é uma evolução do Raph, né? São um pouco maiores aí. Mas o padrão de Options são as mesmas, tá? Aqui tá as Options disponíveis, beleza? Aí, Divix, qual que é as melhores Options? Qual que é a Option boa e qual que é a Option ruim? Sim, cara, depende. Depende muito do seu personagem, da sua build. Depende das Sockets que você tem. Depende do seu estilo de jogo. Depende. Não tem como falar que uma Option é melhor do que a outra. Depende muito de cada jogador. Obviamente que tem umas Options que são mais acessíveis, devem sair mais, né? E outras que tendem a ser mais raras porque são mais OP, assim dizendo, tá certo? E a pira aqui, galera, dos brincos, pelo que a gente pode perceber, é bem a questão de Nerf, né? Você Nerfar o seu adversário, né? Uma questão de Debuff aí pra você aplicar no seu oponente ali, né? Visando deixar o PVP mais gostosinho, aquele PVP de combo com danos menores ali. E aqui tá as Options aí de bônus, né? Que podem ser adicionadas aí nos seus E-Arrenques. Beleza, pessoal? Acredito que essas sejam as informações que eu tenho pra passar pra vocês. É muita coisa, né? Um vídeo um pouco longo, mas ficou tudo bem explicado pra vocês, espero eu, né? E é isso, rapaziada. Links estão aqui na descrição. Pra você que joga o Devil's Moods Season 4 aí, aproveite esses conteúdos, aproveite a promoção. E se você não joga, fica o convite aí pra você conhecer, belezinha? Tamo junto demais. Um forte abraço do Divix. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau.